E aí, Los Angeles! Pra começar, nós temos Estrela. Oi, eu sou nova na Califórnia. Normalmente, eu canto com um ukulele, mas bora tentar coisas novas. Eu não imaginei que a gente fosse se mudar de novo tão rápido. Achei que gostasse das aventuras. Se aventurar é uma coisa, mas fazer da vida uma aventura já é o... Mas a vida é uma aventura. Eu amei te ouvir cantar. Valeu. Eu me chamo Evan. Me chamo Estrela. Nome da hora. O que tá acontecendo aqui fora, Evan? Ele é a nossa vizinha nova. Oi. Eu tô fazendo um filme com meu irmão e tem música nele. A gente precisa de uma menina. E você parece ser a garota perfeita. Você quer fazer o nosso filme? Tá, vamo lá. Eu tô. Ai, meu Deus. Aquela é a Roxie Martel. Quem? Ela lançou um álbum e do nada sumiu. Ela vem aqui toda noite. Você escreve suas músicas? Não. Eu só gosto muito das músicas dos outros. Vai ter que achar sua própria música. Todo o que eu queria era sonhar coisas doidas. E as pessoas são doidas o bastante pra sonhar com você. Você me deu uma coisa que eu achei que só existisse nos filmes. E eu ganhei mais que isso. Uma coisa que eu nunca imaginei. A gente vai ficar com essa. Vamos fazer uma pausa. E aí E aí E aí E aí Tchau.